Gente querida, estamos agora de novo para mais um ponto em questão. Hoje, continuo pensando alto sobre a frase do Sergei Latosh, pessoas felizes não precisam consumir. Semana passada, eu preparei muita coisa e fui para um lado e deixei outro que eu acho que é até mais fundamental do que esse que eu fui semana passada, para o lado do consumo. E eu gostaria hoje de colocar uma ênfase na questão de pessoas felizes, na noção de felicidade. E, para isso, a gente precisa falar sobre um... Eu vou chamar de aparelho. Um aparelho de pensamento, de comportamento, que tem a ver com a instalação da falta em nossa vida. Então, há autores, especialmente na fisica... que dizem que desejo é falta. E no guarda-chuva teórico que eu habito, o desejo é produção. Nada falta ao desejo. Só que, ao instalar o mito, digamos, do desejo como falta, abre-se, então, a máquina capitalística. Se eu desejo o que me falta, eu preciso sempre mais. E é uma máquina, digamos assim, para usar um termo na antroposofia, arimânica, não tem fim. Nunca acaba. Você deseja uma coisa, consome aquela coisa, já tem outra coisa que você quer. Então, a gente precisa desmontar o aparelho do desejo enquanto falta. A gente precisa inserir-se exatamente nesse lugar. E eu acho interessante esse negócio de ter essa live na quinta-feira que me obriga a pensar. Eu saí da live da semana passada incomodada. Falei, gente, não falei o que precisava. Fiquei numa casca. E não fui na coisa em si. E aí resolvi, né, gente? Aquelas intelectualóides. Bem frágil, né, gente? Mas é isso. Eu fui. Eu fui nos autores. Eu fui. Eu fui, inclusive, sabe onde eu começo a minha jornada quando eu estou muito atarefada? Eu começo pelo site do Razão Inadequada. Lá tem dois rafaéis. E eles são os jovens que produzem pensamento junto aos autores que eu habito também. E você sabia que eu vou conhecê-los? Se terça-feira que vem em São Paulo, a gente vai gravar um podcast. E aí eu queria agradecer a esses jovens de pensamento muito claro e de empenho e de sistematização do conhecimento. Tudo que eu preciso está lá. É um roteiro. Aí eu fui pesquisar a questão da felicidade. E aí eu fui nesses autores aqui. E vou falar uma coisa. Eu fui na tese. Deixa eu mostrar a tese aqui. Eu fui na tese. 4,850 quilos. Eu fui na tese. E aí eu cheguei a uma conclusão de levantamento estatístico. Adoro fazer isso. Na minha tese tem 76 vezes a palavra alegria. Sabe quantas vezes tem a palavra felicidade? Uma única vez. Então, por quê? Porque aí vou fazer essa associação que eu queria já ter feito na semana passada e não consegui. Quando você instala pessoas felizes não precisam consumir, você não sai do aparelho capitalístico. É como se dissesse, pessoas que já consumiram a felicidade, que já têm o patrimônio da felicidade, não precisam consumir. E aí eu quero contrapor essa noção de felicidade que sempre está atrelada ao produto que você tem e tem que guardar. Preservar a felicidade, o patrimônio e a felicidade. Você tem que tomar cuidado para não perder a sua felicidade. Coloca a felicidade numa caixinha. Então, eu queria contrapor essa noção de felicidade, que ela não se desloca da noção de consumo, nem de falta. É como se você já tivesse chegado lá. Ai, já estou feliz. Claro, tem outras interpretações. Estou falando da minha, né, gente? Eu sempre estou falando a partir de mim, claro. E aí, a noção de alegria. Então, é isso que eu quero fazer nesse encontro nosso aqui hoje. eu separei umas coisas. Vamos ver. Andei conversando com vários autores. Ah, esse daqui, só para a gente já ir falando o que eu preciso. Quem se inscrever no canal do YouTube esse mês vai concorrer a esse livro aqui. A Natureza da Arte. O que as ciências cognitivas revelam sobre o prazer estético. Então, é esse livro que está valendo. Está zerinho, gente. Olha, mas tem o meu nome aqui. Eu comprei em dobradinha. Então, estou sorteando ele, está bom? Vai lá no canal e se inscreve. Ah, deixa eu dar outra notícia. Antes de entrar no assunto, se não, fica no final e eu esqueço. Olha só, estou com a fortuna de 1.334,58 no Catarse pelo Ativismo Delicado e pelo canal do YouTube. Quero agradecer demais. Eu estou indo para São Paulo amanhã cedinho. E na semana que vem vou tentar comprar tal câmera que vai melhorar a minha vida. Não sei, né, gente? Falando nisso. Bem, outro recado. Amanhã é o dia de colocar a minha Ariadne no ar. Ai, esqueci de pegar. Já tem a pessoa que ganhou o sorteio de janeiro da Silvia Federici. Onde é que ela anda? Ah, está aqui. Da Silvia Federici, tá, gente? Lá no YouTube, eu não tenho como saber quem você é. Mandei recado por todos os lados. É um apelido, Prímula, uma coisa assim, Primilha. Ai, não sei. Se você se inscreveu no canal em janeiro, vai lá procurar. Não é nome comum, é só um apelido, um nickname, tá bom? Eu já mandei recado por tudo que eu consegui. A pessoa ainda não entrou em contato. Amanhã eu vou colocar no correio o minha Ariadne. Hoje eu vou ler uma coisinha dela aqui nesse assunto de falar pessoas felizes ou pessoas alegres. Quando eu estava pesquisando na semana, para a semana passada, eu encontrei um estudo da revista Forbes, que dizia, da revista Forbes, que é a revista de economia, capitalística, neoliberal ao extremo, que dizia que pessoas que gastam mais são mais felizes. Olha o que tem pesquisador fazendo. Claro, por quê? Porque a questão não é a felicidade, gente. A questão é a alegria. E é isso que eu quero dizer hoje. Vou começar com uma epígrafe. Uma epígrafe que eu peguei lá do site do Razão Inadequada, que os meninos são leitores de um autor que eu não sou leitora, mas que eu gosto muito, que é o Antônio Negri. Então, o Antônio Negri, ele diz assim, a alegria, olha só, é um dispositivo. Olha, olha onde ele coloca a alegria. A alegria é um dispositivo que nos vincula ao mundo. Olha que coisa linda! A alegria é um dispositivo que nos vincula ao mundo. Assim como, digo eu agora, a felicidade é um dispositivo que nos atrela ao consumo. Ou nós já consumimos e temos, temos a felicidade. Ou a gente tem que ir em busca da felicidade. Olha que mito mais enraizado na gente, né? A busca da felicidade. Ai, que coisa chata! Isso tudo é tradução de falta. Eu preciso ser feliz. Vamos ver o que a alegria faz com a gente. Continuando com o Antônio Negri. Ele diz, a alegria é um dispositivo que nos vincula ao mundo. E ele completa, é indissociável do comum, da vida imanente. Ah, vocês viram que eu já estou avançando no meu caderno? Olha lá! Estou colocando as coisinhas comuns que me fazem felizes em casa. Até o computadorzinho aqui eu coloquei. Hoje eu vou colocar uma xícara. Porque eu fui pegar a minha xícara. Eu não consigo começar sem pegar as minhas xícaras. Olha, essa tem chá. Essa daqui tem água de coco. Essa daqui tem um cafezinho com leite de amêndoa que eu acabei de tomar. Enfim, eu sou viciada em xícaras. Eu acho que é o máximo de consumo que eu tenho. Duram anos, milhares de anos. Muito bem. Então, eu vou colocar aqui uma xicrinha. Não sei se dá para ver. Eu estou aplicando. Eu estou bordando fora. Está vendo? Estou bordando fora. E olha lá o tricôzinho. Falando em tricô. Já estou fugindo da alegria. É porque essas coisas que me alegram. Olha, estou fazendo. Vou viajar amanhã cedo. Vou tentar sair o mais cedo possível. E aí, durante a viagem, vou ter que tricotar. Para quê? Para fazer as toquinhas. Ainda vou costurar tudo isso. As toquinhas do bebê estrela. Estou atrasada na minha programação. Vou levar. Eu queria ter feito o tricô, mas é impossível, né, gente? Fazer tudo. Aí, vou levar as toquinhas costuradas para quem gosta mais de tocas costuradas. e vou levar para tricotar durante a... Porque o bebê estrela é só na quinta e na sexta. Dá tempo de eu fazer muitas tocas. Muito bem. Voltemos à alegria. Lá na tese tem um lugar que fala de alegria que também está aqui, ó. No livro, no primeiro livro da tese. Hoje eu vou ler o primeiro livro da tese e vou ler um trechinho também do livro que vai sair esse ano. Da tese também. O povo lá do Catarse, que colabora com 20 reais por mês, faz parte, sabe do quê? De um grupo de WhatsApp onde eu coloco as crônicas do próximo... Trechos do próximo livro. Crônicas e tal. Vou ler, então, aqui do Minha Ariadne um pedacinho que fala da alegria. A carta é do Gê, que é aquele filósofo exilado. Ele está na Alemanha, em 15 de outubro de 1922. E ele está respondendo para a Ana, que é aquela personagem conceitual, que é dona de casa, escritora das artes manuais. É meio assim, parecido com o que eu faço, mas ela é mais chata. Sabe por que ela é chata? Porque ela acha que desejo é falta. Então, ela passa o tempo todo na falta. Ai, falta, falta. E o Gê passa o tempo todo dizendo para ela, menina, acorda para cuspir. Desejo é produção, produção de vida. É o que a gente vai ver aqui com a ajuda dos autores e da minha ajuda mesmo aqui, baseada nos autores. Então, ele diz assim, ó, Ana, ela acabou de mandar uma carta queixosa para ele, ela só faz isso. E ele responde, do alto da sua elegância de filósofo, ó, Ana, quando um corpo encontra outro corpo, uma ideia, outra ideia. Tanto acontece que as duas relações se compõem, como formar um todo mais potente. E aí ele está falando, sentimos alegria quando um corpo se encontra com o nosso e com ele se compõe. Então, olha só que diferença a questão do consumo, né? Da felicidade. A felicidade é um patrimônio, digamos assim. A alegria é um encontro. Dá para entender a diferença? A alegria é na vida. A felicidade é alguma coisa que você tem que preservar, porque a vida pode te roubar a alegria, né? Vamos em frente. Olha só. Uma definição. A definição também está na tese. Vai sair no livro que a IFEM Editora vai editar, vai lançar esse ano. Então, diz assim. Alegria, força maior. Vem desse livro que depois vou contar um pouco dele. Ah, vou contar dele agora. Esse autor chama Climam Rosset. Eu adoro ele. Ele tem esse livro que a gente vai usar lá no grupo de estudos Antroposofia da Imanência, que começou ontem. Gente, começou ontem. Vou te falar. Foi um horror. Deu a maior confusão. Eu estava toda, toda, toda na idealidade. Toda achando que ia dar tudo certo. 50 e tantas pessoas se inscreveram. Ajudou no orçamento aqui de casa. Foi uns três meses de labuta que eu não trabalhei. E as pós-graduações todas deficitárias. Eu com o coração na mão, cuidando dos clientes. Por quê? Porque eu faço essas coisas aqui e não fico pensando que vocês aí são clientes. Mas olha a cilada que eu me meti. De repente, porque as pessoas pagaram, eu tinha clientes. Imagina? Olha que doida. Bem, e aí estava tudo certo. Meia hora antes, mandei mensagem para a turma. Peguei todos os e-mails. Tem gente que não está vendo mais e-mails. Pedi os celulares. Coloquei um grupo do WhatsApp só para eu passar o link. Não tem interação. Fiz tudo isso. Meia hora antes, mandei um recadinho de que eu já estava com o link gerado. Que já iria mandar. A hora que eu fui mandar, aconteceu um fenômeno inédito para mim. Só duas vezes, desde que eu tenho o WhatsApp, aconteceram. O WhatsApp parou de funcionar. Não só o meu. Aqui de casa, nenhum outro funcionava. E aí, o que eu podia... Gente, passei um perrengue e no meio do perrengue, olha como tem a ver com isso que eu estou produzindo hoje. No meio do perrengue, eu estava comprometida, digamos assim, com a questão financeira. Pensando, ai meu Deus, e agora? Vou falir. Ai, vou ter que devolver esse dinheiro todo. Ai meu Deus, e agora? Os clientes, eles estão esperando um produto. Fui dormir com a mossex. Estenuada. Exausta. Por quê? Porque aí eu tive que pegar todos os e-mails que ninguém vê. Mandar tudo por e-mail. E algumas pessoas apareceram no grupo de estudos e me ajudaram. Porque é a rede, gente. É a rede que vai tirar a gente dessa mentalidade de consumo. Dessa mentalidade das relações mediadas pelo financeiro, que precisam ser de um jeito ou de outro. Essa é a rede que me salvou. Ai o povo que ia entrando, já ia clicando no grupo, né? Pra mandar o link pras outras pessoas. Enfim, tivemos um encontro. Mas, eu vou dizer, isso afetou a minha concentração. O que eu tinha planejado ficou totalmente afetado por essa dinâmica que eu tava inserida de pensar na questão do consumo. De pensar nessas outras coisas que não tem nada a ver. Que não tem absolutamente nada a ver. Se alguém cancelar por causa disso, é porque eu não devia estar perto de mim, criatura. Enfim. E a gente vai estudar o que eu tava querendo dizer. Que a gente vai estudar esse livro aqui. Esse livro aqui mostra como que a idealidade, né? Ontem, o curso maravilhoso que eu preparei com tanto carinho. Tudo, ideal, né? Só que quando chega no real, há um delay. E a gente fica julgando o real, os acontecimentos. As pessoas entraram pelo e-mail, pelo convite de uma colega que nem conhecia. E foram se agregando na imanência. Eu, naquele momento, tava julgando a vida mesmo dentro daquilo que a vida nos permite, né? E uma vida frágil, de conexão, que acaba a luz, acaba. Que coisa mais frágil, que dá um probleminha qualquer, sai do ar. Então, eu tava julgando essa vida real por uma vida ideal que eu imaginei o duplo da realidade. Que eu imaginei que o curso ia ser todo maravilhoso. Que eu ia mandar o link, que as pessoas iam entrar e eu ia posar de professora, doutora. Ai, gente, é muita loucura. Como a gente é estruturado por esse pensamento capitalístico, até o mais íntimo das veias. Até mesmo achar que o dinheiro é quem diferencia a relação com um aluno ou com o outro. Ah, não, gente. Se meus alunos vão ser clientes, sinto muito. Gente, vou morrer de fome, vocês vão ter que me mandar cesta básica, tá bom? Não tenho cliente, não. Quem é cliente, ó, chispa. Pode ir embora, gente. Eu devolvo o dinheiro. Ninguém reclamou. Eu que tô falando da minha loucura. E aí, esse livro é do Climam-Rosset. A gente vai trabalhar sobre ele. Porque eu acho que nesse lugar da idealidade, né? A criança, a criança ideal que a gente imagina que ela deveria ser, é sempre melhor do que a criança real, né? A vida que a gente achou que deveria ter, é sempre melhor do que a vida de verdade. Onde isso, gente? É a tal da felicidade. É a tal do produto ideal. Ai, gente, vamos abrir mão disso. E aí, ele tem esse livro lindo, Alegria, Força Maior. Eu amo os livros, gente. Eu amo os autores. Eu não me submeto a eles, mas eles me são aliados. Eles são meus amigos, né? Meus amigos. Então, eu vou ler um pedacinho lá da tese, que vem no meu novo livro esse ano. Ó, aqui eu ainda não mordei nada, mas tem linha pendurada. Então, diz assim. Vou por aqui, ó, capa pra vocês apreciarem desse lado. Ah, mata borrão. Eu chamei de uma definição, bem lá da tese. Alegria, força maior. Uma força maior. Força que aciona o desejo de vida. A capacidade de dizer sim à vida. De enfrentar os combates físicos e existenciais que compõem sua dinâmica fundamental. A vida é assim. Seja aí de link que não dá certo. Força que junta os fazeres repetitivos infinitos no cotidiano. Porque na crônica, a personagem, a Ana, ela tá reclamando porque ela pediu pro marido várias vezes tirar o lixo e o lixo não sai do lugar. O lixo fica ali. Mais ou menos que nem aqui em casa. Enfim, não posso falar porque eu já assisto. Aí, tá falando dos afazeres repetitivos infinitos de uma casa, né, gente? Que entram em jogo quando se prepara o almoço. Se leva o lixo para fora. Se lava a roupa. Se faz o pão. Seja ela mesma repetitiva e infinita. Então, a força que seja ela mesma repetitiva e infinita. Essa força maior da alegria. E aí, diz, força que produz a capacidade de trabalho, de sobrevivência, de cumprir as tarefas das necessidades mais básicas, de produzir uma vida em meio à vida mesma. Como potência afirmativa. Então, essa força da alegria como força maior, nos permite produzir uma vida no meio da vida mesmo. Como essa força, essa potência afirmativa. Força que responde pelo nome de alegria. E implica em uma aceitação integral dos aspectos perigosos, problemáticos, repetitivos, entediantes e enigmáticos da existência. Olha o que é a beleza do Climão Rossi. Não é? Isso vale muito mais do que felicidade, gente. Cai fora dessa. Quando você está alegre, você nem lembra de ser feliz. Alegria. E aí, eu vou encerrando. Já estou na hora. Ah, não. Nossa, hoje eu estou poderosa. Muito bem. Então, vou dizer onde é que eu fui também. Eu ganhei de presente essa caixinha. Muitos anos, sabe? É a caixinha do Grande Sertões Veredas. Gente, eu digo uma coisa. Eu ganho presentes maravilhosos. Agradeço todos eles. Uso com carinho. Seja lá uma pequena coisa que estava aqui hoje, que eu falei, ai meu Deus, quem me deu? Ah, que pena. Não vai estar aqui. Era um botão forrado, que eu estou doida por ele. Porque eu ganhei só um. E queria outro para colocar no cadernão. Ele é forrado. Ai, gente. Semana que meia eu mostro. Ah, semana que meia eu não vou estar aqui. Vou estar lá em São Paulo. Vocês vão conhecer a casa da minha mãe. Ai, que pena. Queria mostrar o botãozinho. Estou preservando ele aqui. Os presentinhos que eu gosto. Tanto dos presentinhos minúsculos, bobinhos, quanto dos presentões como esse aqui. E ai, eu fui procurar alegria. Olha esse livro. Veio o Grande Sertãs Veredas mesmo. Ai, vem esse Aboiada. que é, olha só, o manuscrito com as anotações. É demais ver isso, do Guimarães. Ao modo como ele escrevia. E vem uma fala do Antônio Cândido sobre ele. Ah, gente. É demais essa caixa. E ai, eu quero ir encerrando a bagunça. Ai, deixa eu mostrar os outros livros que eu estudei. Porque assim, vocês têm uma biblioteca. Porque a minha intenção é essa. Olha, tem um tema que eu falei. E eu estou mostrando as referências. Para vocês correrem atrás, irem atrás. Porque a gente tem que tentar por todos os lados combater, combater essa estrutura nefasta, perversa, maldosa, que elege a morte da vida. E que isso tudo é nosso. Isso tudo está dentro de nós. E a gente tem que, com a nossa potência, a gente tem que ir nos autores e falar não, eu vou dar um trato nisso. Eu vou mandar essa noção de felicidade, consumo para aquele outro lugar. Eu quero alegria, potência de vida. Então, olha, já falei do Climã Rosset, que é o Alegria Força Maior. E já falei do Real e Seu Duplo, que é o que a gente vai trabalhar lá no grupo de estudos. Outro lugar que eu adoro, o Espinosa. Mas o Espinosa não é brinquedo, não, né, gente? É coisa... Olha, eu estudo. Mas vou falar sinceramente. Ai, não compõe. Como ele mesmo disse, não compõe, no jeitinho dele. Sabe qual que é o Espinosa que eu gosto? É o Espinosa Deleuze. Eu sou fã de carteirinha do Deleuze, né? E aí, olha o que eu achei como marcador de livro desse Delezinho aqui, que eu comprei lá em Portugal quando eu estava. Olha, tem um... Está vendo? Um lencinho de namorado, um cartãozinho de lencinho de namorado. Olha, cartão de comboio e de metrô lá de Portugal. Espinosa e os signos. Vamos ver o que ele tem aqui, olha. Ele está falando outra coisa que é derivada desse assunto, que a gente pode pensar. É a questão da moral e da ética. A alegria está mais para uma ética. A felicidade mais para uma moral. Digamos, para resumir bem grosseiramente, se tiver algum filósofo me vendo, vai dizer, ai, não é nada disso. Mas é um pouco assim que eu penso. Que a felicidade tem padrões a seguir. A alegria é fruto de um encontro. É fruto de você se sentir vivo. Ela não tem um deve ser assim, um deve ser assado. Para que a revista Forbes pode falar. Ai, pessoas que consomem mais, são mais felizes. Não, porque a alegria é assim. É um fiozinho que você encontra na roupa. Às vezes, te dá maior alegria. Que nem aquele dia que eu encontrei um fiozinho embrulhado numa folha seca que formou uma pintura no chão da minha cozinha. Enfim, outro livro que eu peguei também é o Espinosa e o Problema da Expressão, também do Deleuze. Esse aqui é Deleuze e esse aqui também é Deleuze. Olha, Espinosa, Filosofia Prática. Esse, Espinosa, Filosofia Prática, a última parte dele, Espinosa e Nós. Gente, vou falar para vocês. Ai, é de uma alegria. A gente devia comer isso aqui para ficar tatuado no nosso cérebro e no nosso estômago. Por quê? Porque é de uma beleza. É de uma potência afirmativa da vida. Ai, que sonho, viu? Bem, vou ler então o Guimarães, está bem? Olha, gente, eu estou precisando demais de uma pessoa, de voluntária, que queira passar essas minhas citações e essas referências. Eu tirava a foto e a pessoa fazia para eu colocar lá no site, porque é ponto em questão, ainda não consegui colocar nenhuma referência. E agora, com o grupo de estudos que exige esse trabalho direto de mim, acho que eu não vou conseguir, eu estou devendo. Mas olha só, quem precisar, me pede. E se a voluntária aparecer, me procura lá no WhatsApp, tá bom? Olha lá, o Espinosa lê também. Essa, essa, é onde ele define a alegria, a definição dos afetos. É lindo, gente. Muito bem. Vou então de Guimarães, que Guimarães, vou falar. Ele dá um vale no Espinosa, viu, filósofos? Olha que beleza. Para encerrar, ó, estou no horário, já passei um minuto. Uma voz alegrante, diz assim. Guimarães Rosa. Somente com a alegria é que a gente realiza bem até as tristes ações. Ele fala isso logo depois que ele diz a vida é de cabeça para baixo lá no grande Sertões Veredas. E ele completa a vida a gente vai... Olha só o que ele fala. A vida, a gente vai em erros. Bem, e como é impossível parar de ler o Velho Guimarães, essa manhã eu até me perdi. Estou com tudo por fazer. Sacolas, costuras, devorando o Guimarães Rosa. Se vocês vissem aqui como é que está, coisa para passar, as fraldinhas e os coelhos dos bebês estrelas para passar. Roupa aqui em cima para colocar em mala. Aquecedor ligado secando roupa, porque aqui não para de chover, gente. Eu estou mofando. A casa inteira está mofando. Aí vou levar... E aí parei tudo isso para ler o Guimarães, porque olha só, a última coisa que eu vou falar aqui hoje. Eu careço de que o bom seja bom e o ruim ruim. Que de um lado esteja o preto e do outro o branco. Que o feio fique bem apartado do bonito. E a alegria longe da tristeza. Este mundo é muito misturado. Diz Guimarães Rosa. Gente, alegria, força maior. Larga essa de desejo enquanto falta. Larga essa de a busca da felicidade. Esse negócio de ficar buscando coisa não leva a lugar nenhum. Vamos ser alegres, porque a alegria é o encontro, não é a busca. Vamos nos encontrar. gente querida, eu volto quinta-feira com esse ponto em questão. Lá de São Paulo, vamos ver como é que vai ser isso. Qual será o cenário? É o cenário high-tech da nova casa da minha mãe, que parece aquele apartamento daqueles meninos de faculdade. Gente, um beijo grande, viu? É uma alegria estar aqui com vocês. Alegria do encontro, alegria, força maior. Beijo, beijo, beijo. beijo. Beijo